Nós estamos aí, pessoal, caminhando para o fim da nossa primeira temporada, através do Evangelho de Marcos. E eu acho que é bom a gente lembrar de algumas coisas, que o Evangelho de Marcos, ele é um Evangelho de ação. Ele é diferente do Evangelho de Mateus, de Lucas e de João, ele não é tão meticuloso assim. Ele não dá muita atenção para os ensinos de forma mais peculiar e atenção, mas ele dá atenção para as obras, as ações de Jesus. Nós falamos no começo que é como se fosse o Evangelho na perspectiva de um fotógrafo, na perspectiva de um artista, na turnê de Jesus Nazaré, viajando por três anos e pouco, e então, tirando foto de cada instante, conforme as ações, os eventos aconteciam, e então a gente consegue olhar de forma diferente e ter um vislumbre diferente da vida de Jesus diante das ações e dos seus feitos e esses eventos tão emblemáticos da história do mundo. É interessante, no próximo domingo a gente termina a primeira temporada, já estaremos na metade do Evangelho. Então, na segunda temporada, a gente já começa numa subida em direção ao clímax. Então, nós vamos caminhar junto até o ponto da crucificação e da ressurreição de Jesus. Uma nota, não de rodapé, mas de uma coisa que eu acho incrível. Quando nós olhamos na perspectiva do evangelista Marcos como um artista, como um fotógrafo, não está sendo incrível a gente ver as ilustrações de coisas do dia a dia, do cotidiano, de olhar talvez Jesus como um barista, talvez Jesus como aquele que cortava grama, que lavava louça, o qual a gente talvez não conseguia imaginar, porque ele é muito santo para fazer essas coisas. Mas Marcos 10, 45, que é o tema principal do Evangelho de Marcos, fala que o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando nós olhamos para essas imagens, nós somos tomados por uma imaginação, o qual não vem de forma natural para a gente. E eu costumo dizer que um dos grandes desafios que nós temos nos dias de hoje, tanto como aqueles que estão ensinando, tanto quanto aqueles que estão ouvindo, é nós sermos tomados e levados nessa história de uma forma que faça sentido para a gente e que a gente consiga capturar a essência e o coração dos escritores, autores bíblicos tiveram como intenção lá no primeiro século. E isso é um desafio. É um desafio porque, até onde eu conheço, por exemplo, nós estamos olhando aqui, nós olhamos na semana passada, a famosa parábola do semeador, nós vimos os quatro tipos de solos e terras diferentes, e eu não conheço ninguém aqui que trabalha com essa coisa. Então, quando nós pensamos nisso, requer um cuidado de tentarmos entender um pouquinho, de forma melhor. hoje não vai ser tão diferente, vamos falar sobre a semente. E aí, meu jovem, o que é isso, servo do Senhor? Valeu, filhote. O que é isso, hein? Ganhou um pontão, hein? Vai, não pegue mais. Então, gente, a gente começa, então, o nosso estudo de hoje, né? Quem é esse? Então, nós vamos olhar quem é esse Senhor? Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 4. E a gente vai ler alguns versículos, deixa eu ver, a gente vai ler do 21 a 25, e nós vamos orar mais uma vez. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 21, diz assim, Ele lhes disse, Quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver até o que tem lhe será tirado. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor. E não é cansativo para a gente, Senhor, estar na Sua presença, Senhor. Porque na Tua presença, Senhor, é onde o nosso coração encontra abrigo. E todas as nossas lutas e guerras internas, Senhor, encontram alento para o nosso coração agitado e aflito, Senhor. Então, nessa noite, Senhor, olha para os nossos corações, Senhor, e nos ajude, Senhor, a entendermos, Senhor, as Sagradas Escrituras, Senhor. Ministra, Senhor, por favor, faz aquilo que só a Sua Palavra e o Espírito Santo pode fazer, Senhor. Para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Então, a gente começa, nos primeiros três versículos aí, do 21 a 23, nós vemos que nós somos responsáveis acerca de expormos as Escrituras e publicar a verdade, a Palavra de Deus. Então, a gente começa já numa coisa que é bem estranha para a gente nos nossos dias. Ele fala assim, e ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama, isso não faz parte do nosso vocabulário, pelo menos da maioria do pessoal dessa igreja. Eu não conheço pessoal que fala da candeia e nem que fala de nada parecido com isso. Então, para simplificar para a gente, está falando como se fosse de uma lâmpada, de uma vela, aí faz mais sentido. Ninguém pega uma vela e está tudo escuro lá no quarto, acabou a luz, ou botar debaixo da cama para iluminar. É loucura, porque não vai iluminar e vai dar ruim. A lâmpada, uma lamparina ou um abajur, também ele não funciona desse jeito. Então, quando nós olhamos para isso, então trazemos para essa realidade, a primeira observação que a gente faz nesse texto é a seguinte, a gente coloca a luz aonde precisa de luz, aonde precisa ser iluminado, aonde está escuro. Então, é como se fosse a resposta natural. Você chega na sua casa tarde da noite, você abre a sua porta lá, mesmo se você tiver com dor de barriga, você vai acender a luz. Porque se você correr com tudo escuro, pode ser que vai dar muito ruim. Então, a gente acende a luz e a gente adentra o nosso lar e a gente faz as coisas que tem que fazer. E aí, eu quero começar já falando de uma coisa que eu acho de extrema importância para aqueles que são estudiosos da Bíblia que esses versículos aqui, esses primeiros, eles são usados de forma extremamente errônea em vários lugares. Quantos de nós viemos, talvez, de contextos um pouquinho mais agitados, vamos assim dizer, para não falar pentecostal ou neopentecostal de que não há nada oculto que não há de ser revelado. Mas está falando do pecado do irmão ou da irmã. E aí, tipo assim, cara, diante de alguma ofensa, diante de alguma coisa, não há nada oculto que não há de ser revelado. E assim, gente, é verdade que para Deus não existe nenhuma injustiça que passe abatido. Não há nada que está escondido que para Deus é escondido. Então, para essa questão do ser revelado, para ele, se fosse nesse contexto, não seria uma coisa porque ele sabe tudo. O salmista, ele soube expressar isso. Ele falou, bem antes que as palavras me chegassem à boca, o Senhor já conhece. E aí, ele dá toda aquela descrição de que se ele fosse para um lugar bem longe, ainda assim, o Senhor estaria lá. Se ele fosse ao lugar mais baixo, o Senhor estaria lá. Então, isso não é um problema para quem é soberano. Não é um problema para quem sabe de todas as coisas. Mas para nós, nós precisamos entender como os estudiosos da Bíblia é que está falando aqui da realidade da palavra de Deus de ser luz para o mundo, de nós sermos luz para o mundo. Então, o que precisa ser revelado aqui é importante que seja revelado. e é bom que seja revelado e nós somos responsáveis por essa revelação. Eu contei esses dias, o pessoal estava em casa, como nós somos desafiados diante de alguma circunstância a qual nós não estamos acostumados. Eu estava na África uma vez, na Tanzânia, e foi uma das experiências mais radicais da minha vida. Eu queria mostrar umas fotos aqui, mas eu falei, deixa para uma outra ocasião. mas marcou a minha vida de várias formas. Foi a primeira vez que eu vi uma casa grande que não tinha telhado, que tinha um quadrado no meio. Então, quando chovia, chovia no meio. Foi a primeira vez que eu dormi num quartinho que era tipo do tamanho de um banheirinho que durante o dia servia de depósito de tomate e abacaxi e à noite se tornava o meu apê. E tantas outras coisas. A igreja lá, ela não tinha teto, não tinha nada. Ela tinha uns bloquinhos tijolinhos, metade do tijolinho. Ela tinha as estacas de árvore que eles cortaram, das que sobraram. Tinha uma lona. E aí, então, imagina, na época eu morava na Noruega. Houve um contraste meio absurdo. E aí, o pastor veio e falou pra mim assim, eu fui como líder da equipe. Então, lá eles têm essa coisa de exaltar líderes, pessoas de importantes cargos. pastores, professores, estão numa hierarquia alta lá. Ele falou assim, gostaria que você ensinasse no culto hoje. Só que tem uma coisa, tem que se preparar pra ensinar bastante. Então, assim, por isso que não pode ser aluno. Aí, tipo assim, bastante? O que é bastante? Ele, assim, pode ser o dia todo. Na África, né, gente? Começa atrasado e não tem fim. E o dia todo, é, não é normal, mas acontece sempre. Aí, vai lá, cara, botei minha camisa social, que na época eu tinha lá uma social, de uma dobradinha, tinha menos tatuagem, né, fiz umas trancinhas, assim, embutidas, cara, tipo assim, cara, eu sou de sangue negro, cara. Minha mãe, meus avós, cara, falava, não sou muzungo, né, muzungo é branquelo. E aí, cara, eu comecei a ensinar esse texto. Aí, teve uma hora que eu falei assim, cara, agora tem que aplicar o texto, né? Aí, vamos lá. E traz uma candeia para um lugar de baixo de uma vasilha ou de uma cama. Cara, lá, eles não usam vela, porque vela é negócio de bruxaria, esses negócios, lá para eles. eles não dormem na cama, porque dormiam no chão. E aí, cara, falei, vou inventar uma aplicação aqui, cara, nem o Eudine Peterson dá mensagem em toda a sua glória viu alguma coisa desse tipo, cara. E aí, eu falei, Jesus, vou precisar de ajuda agora para caramba. E aí, eu falei assim, gente, vou contar um negócio para vocês. Vocês sabem a ilha de Zanzibar? O pessoal da Tanzânia, eles são, não sei o que a gente teria tanto orgulho. Os curitibanos são bem barristas. os curitibanos falaram, nossa Curitiba, nossa capital, a mais bonita do Brasil. Eles têm a ilha de Zanzibar, que é um lugar, gente, alucinante. Europeus vão para lá todos os anos e assim, cara, é uma ilha incrível. E aí, eu falei assim, gente, resumindo aqui o negócio, vou fechar esse texto aqui. Imagine se você fosse encarregado de cuidar da ilha de Zanzibar e você tinha liberdade de poder espalhar e dividir esse lugar com todo mundo. E aí, você então não faz, você guarda para si mesmo. Como seria isso aí? Eu quero ouvir vocês aqui. Não, seria muito mal, seria muito ruim. Então, é isso aí, pessoal. É uma coisa parecida com isso. A gente tem uma mensagem. A gente tem um Senhor. E é como se fosse essa ilha bonita que Ele nos deu para si. E quando a gente, então, não faz o que a gente deveria fazer, é como se a gente colocasse um portão nessa ilha. E ninguém, todo mundo vai passar aqui e ninguém vai ver isso. Aí, a gente falou assim, ah, agora a gente entendeu. Eu falei, então tá bom, Deus abençoe vocês, tchau, tchau. Aí, o pastor falou assim, não, não, pastor, volta e continua, o pessoal quer mais. Aí foi todos os capítulos de Lucas. Todos. Todos. E aí, vai fazer sentido essa questão da fome e da sede quando a gente continua aqui. Então, eu falei desse começo, essa questão da cama, da vasilha, da lâmpada, ou da vela, da nossa responsabilidade de expor e publicar a verdade da palavra de Deus. Nós vimos essa questão do não há nada oculto, se não para ser revelado, que é uma questão errânea quando se trata do pecado do nosso irmão e da nossa irmã, sabendo que o Senhor conhece muito bem os nossos corações. a ideia é que nós não devemos esconder essa luz, nós não devemos esconder essa coisa preciosa que o Senhor nos deu. Nós somos responsáveis, é como se fosse uma coisa natural que deve fluir da vida de alguém que conhece o Senhor. Nós estamos repetindo, falando isso com muita repetição, até que isso se torne uma segunda pele para a gente. É como se fosse, como se Deus nos desse essa responsabilidade de espalhar não somente essa verdade, mas como se fosse a cura para uma doença que traz risco de vida. Nossa, mas é desse nível, é esse mundo caído, tudo isso que a gente está vendo, gente, mostra o quão doente está esse mundo distante do Senhor, quebrado, o partido, a injustiça, a maldade, o sofrimento. E podem falar o que for do Senhor. Existe uma coisa incrível que só o povo de Deus consegue mudar diante dos lugares onde nós vemos maldade. E é uma coisa incrível, porque nós temos esse negócio de que nós é uma loucura, gente, de a gente poder numa noite como essa se alegrar no Senhor. E as pessoas que não têm Deus, não têm Jesus como Salvador, eles não conseguem entender esse negócio. E aí eles falam que é coisa de maluco. A gente lembra de Mateus 5,14 que fala que vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você já viu nas colinas, já viu nas montanhas, quando você vê aquela casa nos lugares que, quando você vai ali por volta do Barigui, você vê aquelas casinhas fraquinhas ali do outro lado. Só para ilustrar, tá? Eu estou acostumado com o morro do Borel. Mas é isso, gente. Deus nos deu algo para ser feito. E isso é espalhar luz, bondade num mundo caído e quebrado, onde as circunstâncias estão dominando, estão fazendo com que as pessoas estão adoecendo sem esperança. Mas assim como o pastor Rodrigo orou aqui, essas tragédias, essas coisas são um lembrete para nós. São um lembrete de que o Senhor está fazendo coisas, o Senhor está atraindo os nossos corações, o Senhor está mexendo nas vidas e nas famílias. E o Senhor não se alegra na tragédia do versículo 24 a 25 fala de quando nós ouvimos essa palavra, de quão responsável nós nos tornamos e que cuidado nós devemos tomar ao ouvir isso. Se repete aqui mais uma vez no versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, ele estava falando diante de um público que todo mundo tinha ouvido, todo mundo estava ouvindo e quem tinha problema de audição ele resolvia e não tinha problema. Então ele não está falando simplesmente assim, vocês têm ouvido aí, eu estou falando, tá bom, gente? Não, ele está usando palavras fortes. Ele está falando assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. O 24, olha o que ele fala, considerem atentamente, não ouçam de qualquer forma, não deixem entrar por um lado e sair pelo outro. Aí o que ele fala, o que, considerem, 24, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Nós devemos ter cuidado com o que nós ouvimos. e é tão louco para mim, diante desse ano, de 2024, desse tempo que nós estamos vivendo, de termos que alertar o povo acerca de tomar cuidado do que ouvir. É muito louco, gente. Ontem nós falamos do nosso grupo de jovens, do Open, nós falamos sobre o evangelho, a aplicação do evangelho na vida. E o que que tem de coisa misturada nesse evangelho e no Jesus Cristo que é um Jesus Cristo bem diferente da Bíblia, ele é o Senhor, mas ele é todas as outras coisas que você quer que ele seja. Aqui nessa igreja não, outros lugares, tá? Aqui é só menos. Quão importante é que a gente dê ouvidos à doutrina bíblica saudável que é de Jesus Cristo, o qual ele ensinou e tentar olhar de forma fiel e fidedigna diante das Sagradas Escrituras. E eu chamo atenção acerca disso que existe uma razão muito importante que nós devemos cuidar é acerca de propostas de trabalho para ganharmos mais e irmos para outros lugares e não pensarmos numa igreja e não pensarmos no ensino saudável das Escrituras. E aí você vai estar com o seu bolso cheio, com sua conta gorda e com a sua família distante do Senhor com a dificuldade de encontrar um lugar onde você possa congregar e ser parte. Isso é triste, gente. Isso é triste. Eu tenho aconselhado bastante gente. Tipo assim, cara, o cara está com o emprego da vida dele, e a família dele está na berlinda. Não vale a pena. Então Jesus estava falando assim, vocês precisam cuidar, vocês precisam estar debaixo de uma coisa de mestres e pessoas que são saudáveis que ensinam as Escrituras. Jesus está falando, falou aqui diante das Escrituras e fala para a gente da mesma forma, para que a gente possa prestar atenção no que a gente ouve. Se nós estamos num lugar onde toda palavra está sendo ensinada, onde todo conselho de Deus está sendo proferido, se não tem nada misturado, se não tem nada estranho, ele está falando ouçam atentamente e nós precisamos então cuidar e pensarmos diante disso. Uma igreja saudável biblicamente ela se importa com o que a igreja ouve. Ela se ela coloca um trabalho muito forte, muito intenso para ter certeza que no domingo vocês vão estar sendo alimentados com as Sagradas Escrituras. Eu já falei isso para vocês uma vez, tem um dos meus filhos, eu não vou falar o nome, ele falou assim, eu acho que é massa ser pastor, irmão. É só abrir a Bíblia e falar lá o negócio, vamos abrir não sei na onde. E sabe o que é duro? É que às vezes o pessoal da igreja acha que é isso mesmo, gente. E, gente, é uma coisa, gente, trabalhosa, gente, é uma coisa que requer muito tempo, é uma coisa que requer muito esforço, é uma coisa que requer muita abnegação, é uma coisa que gasta não só tempo, eu já falei isso para vocês, se você conhece pastores que não gastam dinheiro com livros, esses pastores eles estão, ou eles são novatos, aspirantes, mas na maioria eles tem um negócio que tem que cuidar. Pastores gastam muito dinheiro com livros. Meu primeiro ano aqui em Curitiba, gente, eu gastei muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, gente, sabe quanto é uma bíblia de estudo? Procurem aí, uma bíblia de estudo, NA, vocês vão ver, mano, acho que é 300, 400 pila, gente, é, então, assim, cara, requer muita coisa, cara, requer muita coisa, vamos lá, vamos seguir adiante, toda vez que eu falo nisso, eu sou tentado a falar alguns nomes, mas eu não vou falar dessa vez, se você quiser saber quem você não deve ouvir, eu vou falar pra você de forma privada, tá, mas eu já falei de forma pública, por que que a gente faz isso, pessoal? Porque vai fazer mal pra sua vida, vai fazer mal pro seu coração, vai fazer mal pra sua mente, vai levar você à loucura, talvez, algumas coisas, gente, do lado de cá, e eu falo isso com muito que temor, gente, eu sei que eu tenho uma questão assim, Deus me deu uma coisa, um dos donos que Deus me deu é de discernir coisas, tempos, mas assim, tem algumas coisas que as pessoas ouvem, que eu vejo, assim, eu falo pra Lili, assim, é só uma questão de tempo, começa, vai, 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 cara, igreja já não é mais uma coisa importante, a comunhão dos crentes já não é mais uma coisa importante, o pecado já não é mais pecado, porque o pecado é coisa que foi inventado, a Bíblia já não é mais a Bíblia, e aí vai, o cara vai, então, gente, cuidem, considerem, pensem atentamente no que vocês vão estar gastando tempo e ouvindo, pra que você possa ser aquilo que Deus deseja que você seja, então, assim, cuide, gente, não gaste seu dinheiro com livro de pessoa que vai levar você pra uma coisa que não é legal, e eu falo isso com temor, porque eu sou um dos caras que gostam de citação e falo bastante citação, e eu quero dizer duas coisas pra vocês, talvez três, primeiro, os melhores teólogos dessa vida, que merecem a nossa citação, eles estão mortos, eles são os melhores, porque eles não vão nos desapontar, eles não vão virar progressista, nem liberal, nem seja lá o que for, teologia da libertação, sei lá o que for, moralista, sei lá, o que for, eles morreram, acabou, então a gente pode citar eles à vontade, eles não vão nos desapontar, ninguém vai desviar por causa deles, quando a gente cita a galera que está vivo, a gente cita com um temor, e um santo temor, porque pode ser que nos próximos meses aí o cara pira louco, e aí então a gente tem que ter sabedoria, cuidar de falar assim, isso aqui é recomendável, passou disso aqui e não é, ou o terceiro ponto é, já chegou um ponto que já não é mais nem coerente, nem essa parte aqui que era boa, porque já não dá mais o negócio está feio, então, para não parecer hipócrita, tipo assim, pô, passou me citando os negócios aí, e fica, tipo assim, não, é, eu cito com temor, temor, e se você perceber, eu tenho citado muito menos, porque o temor, meu termômetro de temor tem aumentado, eu falo assim, não, vamos ficar com o nosso aqui, vamos ficar com a nossa galerinha aqui, que a gente sabe onde que está, e se você porventura nos ver, ou ver de alguma forma, alguma coisa, que não esteja coerente com as sagradas escrituras, que você tenha liberdade, assim como a palavra de Deus nos instrui, a irmos diante, né, como bereanos, né, e poder confrontar diante dessas coisas, mas eu confesso para vocês, gente, é frustrante para a gente, quando alguém fala assim, nossa, eu vi fulano, e, nossa, e eu falo assim, putz, gastei não sei quantas horas para ouvir, e quando o pessoal fala assim, nossa, aquela pegação pareceu com fulano de tal, copiou, sei lá, ouviu, leu, aí a gente foi assim, ah, eu não vou citar nomes, mas vamos lá, com a medida com que medirem vocês serão medidos, esse texto aqui também, ele é também usado de forma do satangôs, ele é usado na mesma coisa, assim, daquele que for julgar vai ser julgado, só quem me julga é Deus, não tem nada a ver, gente, só quem julga é Deus mesmo, na tatuagem com português errado é outra coisa, a pedido que medirem vocês serão medidos, por isso que é importante prestar atenção, gente, no que a gente está ouvindo, essa é a ideia, tá, é o que você ouve, Deus responderá a nós como nós respondemos a Ele e a sua palavra, essa é a ideia, então da forma que nós respondemos diante disso, é a forma que Deus vai lidar com a gente, então se a gente é um povo que a gente só quer um pouquinho de Deus e a gente só quer ficar, sabe assim, quase falei algo que não devia mais uma vez, se eu me livre, mas se a gente quiser ser um crente, eu estava pensando esses dias, o que seria para essa nova geração, alguns termos que a gente usava no passado, assim, o pessoal dos anos 80, que nasceram nos anos 80, que, por exemplo, eu lembro de quando a minha juventude, quando eu era adolescente, meu pastor falava assim, tem que cuidar, tem que cuidar com o crente James Bond, quem já ouviu o crente James Bond? tem mais gente que já ouviu, mano, tem mais gente, tenho certeza, se você, se você nasceu nos anos 80, é impossível que você não tenha ouvido, que é o, tem outros termos, né, mas para não dar errado, eu vou seguir, né, é aquele invisível, aquele que, né, que ninguém sabe, o cara está em todos os lugares, mas assim, aí chega um dia, o cara está no rolê, aí ele fala assim, e aí cara, pô, descobri que você é crente, cara, aí o cara, é, eu sou crente, eu sou crente, boneguia de mesmo conta, ele fala assim, mano, mas você não vive que nem crente a vida toda que a gente estava junto aí, eu nem sabia, cara, esse era o crente James Bond, eu estava pensando o que seria nos dias de hoje, tem que falar com o pessoal mais novinho aí, tipo assim, o que que seria para chegar no, mas essa ideia, é, que nós, vamos ser esse povo que tem essa vida, não de um investigador ou aquele misterioso, né, porque eu sou evangélico e misterioso, essa daí, esse sticker é fogo, evangélico e misterioso é brabo, mas ele fala assim, com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e aí ele fala só de forma diferente, mas quase a mesma ideia, ainda mais, eles acrescentarão, então assim, cara, quanto mais você der lugar para essa palavra, quanto mais você der atenção para essa palavra, mais você vai ter, mais vai ser acrescentado, mais vai ser derramado, e quanto menos você quiser, mais, até o pouquinho que você tem lá, não vai valer de nada, porque afinal de contas, a gente está aqui no, sou evangélico e misterioso, e ele fala, e vocês que ouvem, mais será dado, a esposa do meu pastor, ela costumava dizer, que uma coisa incrível, acerca do Senhor, é que além de ele ser uma fonte inesgotável, ele é aquele, que está sempre disponível, e nós podemos tê-lo, o quanto nós quisermos, essa é uma coisa, incrível do Senhor, imaginem, nós podemos ter, o tanto do Senhor, que nós desejamos ter, então, isso aí coloca a gente, numa situação de responsabilidade, hoje em dia, a gente vê o pessoal, para criticar a igreja do Senhor, eu sou assim, porque o Senhor não move, mais no meio da igreja, olha lá no livro de atos, olha lá no sei na onde, olha, olha o avivamento, do sei no que lá, e agora, a igreja está apática, mas, se a gente for olhar individualmente, para os nossos corações, e a gente pensar, cara, não é que o Senhor não quer mover, não é que o Senhor não quer curar, não é que o Senhor não quer fazer as coisas, talvez a gente não quer tanto assim, a gente quer ficar de boa, e a gente precisa lembrar, que o discipulado de Jesus, ele envolve, um custo, alguém disse, que a salvação foi paga por inteiro, agora, a vida cristã, o custo é grande, é doloroso, então, que a gente aqui, diante disso aqui, a gente possa ser o povo, que possa ser acrescentado mais, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e recebemos com alegria, nós possamos receber, receber dessas riquezas de Deus, da sua palavra, da sua presença, que o Senhor possa até mesmo, nessa noite, nos acrescentar, para que a gente possa ter uma vida plena, e quando eu falo de vida plena, estou falando de uma vida de satisfação, no Senhor, uma vida de, quando nós desfrutamos da presença do Senhor, a gente possa viver aquilo que as escrituras nos falam, que há esse gozo, essa plenitude de alegria, que há essa realidade, deleites para sempre, na presença do Senhor, e às vezes a gente não está desfrutando disso, a gente precisa parar para perguntar, tipo, por que não? Por que não? você pode perceber de forma muito prática, na sua vida e na minha vida, quando nós começamos a viver uma vida piedosa, de acordo com as escrituras, a coisa anda, a coisa anda, gente, o nosso coração, ele é moldado, pela sabertura que a gente dá para o Senhor, e é como se a gente estivesse andando num caminho sem volta, porque a gente não quer voltar a viver da outra forma como nós vivíamos, nós não queremos ser um crente apático, seguindo adiante, nós vemos agora mais duas parábolas do reino, nós vemos agora de 26 a 29, essa parábola da semente que cresce, que diz assim, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus, eu amo essa frase de Jesus, o reino de Deus é semelhante, e aí ele fala, há um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga, logo que o grão fica maduro, o homem passa a força, porque chegou a colheita. Então a gente vê mais uma expressão, de um agricultor, que planta semente, essa semente ela cresce noite e dia, quando ele vê, então brotou pela manhã, então ele trabalha nessa parceria com Deus, de que ele fez a parte dele, Deus faz a parte dele, não é um entendimento incrível para a gente olhar para a nossa vida, das coisas que são cabíveis a nós, e nós devemos então fazer, e nessa parceria com o Senhor, de ele fazer as coisas que a gente não consegue fazer, por mais avançado que a gente tenha em algumas coisas, com tecnologia e coisas do tipo, mas vai ser sempre um lembrete, que é melhor deixar o Senhor fazer a parte dele, e que a gente faz a nossa, e aí fala que então ele pode fazer, ele pode fazer crescer, somente Deus pode fazer crescer essa semente. Isso nos mostra que o poder da palavra de Deus, de forma invisível nos nossos corações, ela está trabalhando. Nos lembra que a palavra de Deus, ela sempre cumpre o propósito do qual ela foi enviada. Ela nunca volta vazia, um texto bem conhecido nosso. Que ela funciona em você, que ela funciona em mim. Isso é uma coisa incrível, gente. Essa é a palavra de Deus. Até mesmo quando você dorme. E às vezes dormir é uma coisa incrível para a gente, que a gente dá espaço para o Senhor fazer. A gente não fica foido de querer dar uma forcinha para Deus e querer ajudar. A gente bota adubo e aí dá ruim. A gente tenta dar uma forcinha ali, a gente tenta colocar algumas coisinhas para ver se acelera o processo. Mas o processo da formação espiritual é dia a dia. Semana a semana, mês a mês. Então nós vamos nos tornando aquelas pessoas que Deus deseja que nós nos tornemos. O agricultor, ele não sabe como funciona esse negócio. Porque ele não tem a mão dele. O que ele sabe é que quando chega de manhã o negócio está lá. É uma coisa incrível. É um mistério. Ele sabe que existe um processo e sabe que isso funciona, mas ele não sabe explicar. Mas ele tem fé nesse processo de crescimento. É o que nós precisamos também. E assim no reino de Deus, gente. Nós trabalhamos em parceria com Deus, mas o verdadeiro trabalho é deixado para o Senhor. Confiamos em um processo que não podemos ver nem explicar completamente, mas nós podemos confiar. E esse é um encorajamento incrível para todos nós, todas as áreas da nossa vida, gente. Deus está trabalhando nos nossos corações. E uma das coisas que eu mais me sinto encorajado nesses dias, e hoje eu fui lembrado com essas palavras, a gente pode ler as últimas palavras do último livro da Bíblia e saber que tudo vai ficar bem, porque o Senhor vence. O Senhor vence. O Senhor está vencendo. O Senhor já venceu. E agora é só entendermos que os tempos avançam, mas a vitória é do Senhor. E isso é um grande encorajamento para os nossos corações aflitos, Jesus havia falado que aqueles que entendessem a parábola do semeador iriam entender essas outras parábolas. Interessante que Jesus falou isso, né? Que era uma chave para entender essas outras parábolas. Então a gente pode dizer, gente, que essa semente de que ele fala aqui representa a palavra de Deus, assim como o representor diante dos outros quatro solos, quatro corações. Que essa semente de que ele fala aqui representa a palavra, como na parábola dos solos. Então, como essa parábola Jesus está mostrando como a palavra de Deus opera com poder, mesmo de forma oculta e misteriosa, como uma semente. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Eu estava pensando dois anos atrás acerca da Cábarra do Curitiba, gente. E é tão incrível poder... Eu sei que a gente não está nem um pouco perto de onde a gente entende que o Senhor é que deseja que a gente esteja. Mas olhar, dois anos atrás, quando eu estava ensinando essa mesma passagem, dois anos atrás, gente, nas minhas anotações estava escrito para que a gente orasse que havia uma urgência de nós começarmos o grupo de conexão. E eu sei que talvez, para alguns de vocês, tipo assim, cara, os grupos de conexões, eles simplesmente existem. E não, gente. Os grupos de conexões, ele foi retomado num tempo de grande dificuldade na nossa comunidade. Nós estávamos revendo a vida diante da pandemia. Diante da realidade de um povo da Cábarra que trabalhava com computador direto. E a gente já estava cansado de olhar para a tela e falar com tela e conviver com tela. E dois anos atrás, gente, a gente estava sonhando com alguma dessas coisas. E hoje isso é realidade, gente. Então, quando eu penso nessa palavra que o semeador, ele semeia, é algo incrível, gente. Que a gente não despreze os dias pequenos. Que a gente não despreze as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida, por mais pequeno que seja. os avanços que o Senhor tem feito no nosso coração. Que a gente não tente acelerar as coisas para tentar para que a gente possa entender, gente. E eu falo para vocês na perspectiva pastoral, há um desejo muito grande da vida dos pastores de acelerar todo o processo e conseguir fazer todas as coisas acertarem, gente. de vez em quando rola uns papos na cozinha ali embaixo. É muito legal antes do culto e tal. A gente está entre os amigos e família, pastoral. E a gente estava um dia desses falando assim, caramba, parece que nunca vai chegar um dia que tudo vai estar pronto. Sempre alguma coisa tem que dar errado. E a gente estava brincando. É para nos lembrar de que a gente precisa de Jesus. De que a gente não pode entregar essa coisa da dependência do Senhor. Então a gente esperar para ser acondicionado porque o verão está vindo e quando eu tive que aí vai e coloca o negócio, cara, e duas semanas depois um para. E aí o cara está lá em Porto Alegre ainda de quebra. O cara que pode nos ajudar. Então vamos ver quando ele vai voltar. Mas isso não é problema, já, né? É outra coisa. Mas assim, fez parte do nosso sonho. Tem a igreja pintada, tem a igreja bonita, tem a igreja um lugar onde quis... E eu fico maravilhado, né? E a palavra de Deus nos fala para não desprezarmos os dias pequenos, as coisas pequenas. Porque um dia coisas que foram, que são grandiosas, um dia foram pequenas. E a gente soube ser fiel diante dessas coisas pequenas. E o Senhor, então, nos acrescenta. O Senhor nos dá mais. versículo 30 fala assim, não, vamos lá, antes disso. É, não, é isso aí, é o 30. Novamente, ele disse, com que comparamos o reino de Deus? Jesus é muito filósofo, cara. Quando ele fala, com quem comparamos esse reino? É uma coisa incrível, eu amo essa voz. Do The Chosen é muito legal. Se você tem barreira, é problema seu. Estou brincando, pessoal. Se você tem barreira, a gente vai conversar com você depois. Não é brincadeira. novamente ele disse, com que comparamos esse reino, o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Ele já pergunta, ele já responde. Porque é ele mesmo que... É como um grão de mostarda que é o menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce. E se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então a gente vê essa questão do intuito das parábolas, a gente vê essa questão de propósito das parábolas, daqueles que têm ouvido mas não ouviam, aqueles que estavam lá mas talvez o coração não estava. E Jesus, então, mais uma vez, ele assemelha, então, o reino de Deus a esse grão de mostarda e ele explica e, então, mais uma vez, um termo aí da semente, mais uma vez lidando com essa realidade. Alguém disse que o crescimento no reino de Deus não resultará na conversão do mundo. Na verdade, parte do crescimento dará oportunidade para que o inimigo possa trabalhar conforme as coisas avançam. Então, essa é a realidade que a gente precisa ter consciência. Conforme Deus está movendo o mundo, a gente vê essa realidade das pessoas se voltando contra a palavra de Deus. e a gente precisa cuidar para que a palavra de Deus não seja roubada, não seja levada, não seja tirada, não seja esmagada, como a gente viu nos solos do domingo passado. Terminando, a gente olha para essa passagem bem conhecida. Então, eles estavam lá numa noite, estava anoitecendo, ele estava lá com seus discípulos, ele chama eles para o outro lado, eu vou só parafrasear aqui, pessoal, para a gente ganhar tempo. Eu vou estar parafraseando do 35 ao 41. Então, naquele dia que eles estavam reunindo, estava anoitecer, ele chamou seus discípulos para ir para o outro lado, e assim, então, pegaram o barco como estavam, os outros também, lembrando que haviam pescadores da parte da equipe lá de Jesus. Então, eles foram, então, de repente, começa um forte vendaval e aí, então, o barco começa a encher de água. Jesus estava lá de boa na lagoa, dormindo, descansando. Então, começa, importante, uma observação com o seu travesseiro. Será que Jesus andava com um cheirinho? Fica aí a pergunta aí, tá? E aí, começa a discussão da galera que vão morrer, quem não vai morrer, quem vai morrer, vai afundar, não vai afundar. Os discípulos, então, o acordaram, clamaram, não, não te importa que morramos, aí ele se levanta, então, ele repreende o vento, ele diz-se ao mar para se aquietar, e tudo isso acontece de a forma que ele fala, eles respondem e obedecem. Então, os seus discípulos estão com medo, ele pergunta por que estão com medo, tá falando da questão pessoas de pouca fé, e aí, então, aqueles que estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é esse? Que até é o mar. E aí, então, a gente chega ao fim dessa sessão, olhando só para algumas observações, só para a gente... Eu não sei se você já esteve no mar turbulento, gente. no vendaval. Mas, assim, até a galera que é mais profissional gela. Então, a gente está diante de um cara que era um pescador, o Pedrão, que não tinha medo de nada, pelo menos é o que aparenta. Algumas observações. A tempestade não acordou Jesus, as ondas não acordaram Jesus, a discussão entre o morrer e o morrer, não acordaram Jesus. Ele estava no seu travesseirinho lá, gente, de boa. Aí, os caras foram lá acordar ele para perguntar se ele não se importava que ele estava morrendo. Não é uma loucura, gente? Jesus falou assim, a gente vai lá para o outro lado, gente. Não sei se Jesus já falou isso para ti em alguma área da sua vida, ele falou assim, isso aqui vai passar. É só um tempo. E aí, a gente vai lá e acorda ele. E aí, ele fala assim, eu falei isso, a gente vai lá para o outro lado. E isso mostra duas coisas acerca da natureza humana. Lembrando que Jesus, ele era o filho de Deus, mas ele era o filho do homem. e o filho do homem, ele teve cansaço. Ele dormiu, ele até fez número um e número dois. E isso era difícil para os discípulos que ouviam acerca do mestre, do Messias. Eles não conseguiam imaginar essas figuras que o mestre está fazendo. Era muito difícil para eles compreenderem que Jesus, ele era que nem a gente. E aí, parece que tudo que Jesus fazia era uma coisa assim, miraculosa. Lembra que eu já falei do Jesus da Globo lá, que o passarinho morre, ele vai lá e dá um... Não, né? Aí ele vai. Mas Jesus viveu a sua vida, né? Imagina, tipo assim, cara, o cara era carpinteiro, o construtor, né? Aí o bloco... Aí o bloco vinha, não era assim, gente, é ralado o negócio. Tinha que trabalhar, cara, a coisa dava cansaço. Alguém disse que o sono do Senhor não foi apenas um sono de cansaço, mas foi também um descanso da fé, pois há um descanso da fé, assim como se fosse uma vigília da fé. é tipo assim, isso mexe com o que nós sentimos. Isso mexe acerca do que o Senhor falou, se Ele vai de fato fazer. Isso mexe com a nossa crença acerca do que Ele é de verdade, a sua natureza, o seu caráter. Se Ele falou pra gente o que Ele vai fazer, gente, Ele vai fazer. e aí quando a gente então estiver angustiado e a gente lembrar que Jesus falou assim, eu estarei com vocês todos os dias até o fim. O que isso quer dizer? Que Ele estará conosco todos os dias até o fim. Vai ter vez que a gente não vai sentir isso? Vai. Vai ter vez que Ele vai parecer que está bem distante? Vai. Vai parecer que Ele está dormindo no meio da coisa que quer matar a gente? Vai. E aí então entra essa questão da nossa fé e da nossa convicção de que o que Ele falou é verdade pra nós. Que o que Ele falou Ele vai cumprir, que não há nada demasiadamente difícil pra Ele. E Ele vem, então Ele fala. Então todas as coisas que Ele criou o obedecem. Há quem diga que o ser humano é uma das poucas criações do Senhor que dá trabalho pra ele diante das suas ordens. Né? E se você perguntar pra Johanna Joy ela vai falar que é verdade. Ele fala assim, os bichinhos é só treinar eles. Dá pra treinar o ser humano, pai? Falei, cara, aí é mais difícil. Aí não... é mais difícil. A gente tenta, mas não dá, não. O coraçãozinho do ser humano é um pouquinho diferente. Gente, eu termino nesse tom de seriedade. Jesus usa o termo aqui, Ele fala pra um... Ele fala pra... Ele fala como se Ele estivesse falando paz e fica quieto. É isso que Ele fala pro mar agitado. O termo é repreender. é a mesma palavra usada pra expulsar demônio. Então a gente vê tipo assim, Jesus tá usando a sua autoridade pra falar assim, ô Pedro, você achou que você sabia daqui, mas aqui, cara, deixa com o pai. Tá tudo certo. Então eu termino com essas palavras que não há nada difícil pro Senhor. As circunstâncias ao nosso redor e na nossa vida não nos definem. Nós não somos definidos pelo que as circunstâncias nos dizem. Nós somos... O que nos define é o que o Senhor diz de quem nós somos. É o que o Senhor fala do que Ele vai fazer na nossa vida. E quando Ele fala, nós devemos dar ouvido. Devemos confiar na Sua palavra. Lembrar que o Senhor, Ele nunca nos deu um motivo por mais loucura e difícil que foi acreditar em coisas acerca dEle. Mas nós não temos motivo de desconfiarmos do Senhor. Que Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou. A Sua promessa pra nós é nunca o deixarei, nunca os abandonarei. mesmo quando o pai ou a mãe fizer, eu não vou fazer. Então, que a gente possa se apegar à palavra do Senhor. De que o Senhor conhece tudo, Ele sabe tudo e nós não precisamos desconfiar dEle. De que de fato Ele é o Senhor. De fato Ele é o Rei. De fato Ele é aquele que tem tudo nas Suas mãos. E quero dizer pra vocês, talvez nesse momento estão passando por tempos difíceis. Vocês talvez estão olhando por coisas que parecem que nunca vai acabar. Essa tempestade ela é temporária. Vai chegar um tempo de que o Senhor vai estender a sua mão. E Ele vai falar pra que não haja mais tempestade. E Ele vai então te levar pro lugar onde Ele falou que levaria. De tempos de paz. De tempos de bondade. Então, tenha de bom ânimo essa palavra do Senhor pra gente. Tenha um bom ânimo. Creia nas palavras do Senhor que é de esperança, de bondade, de fidelidade. Palavras que têm poder. Palavras que são capazes de acalmar a pior tempestade dos nossos corações, das nossas vidas. E nos lembrar de que o Senhor tem os pensamentos mais altos que os nossos. Pensamentos de bem, não de mal. Não de fazer o mal, mas de um futuro, de esperança. é incrível isso, gente. Em dias onde a gente olha e faltam essas coisas, temos lembrado de que o Senhor, os pensamentos do Senhor pra nós é de bem, não de mal. De um futuro. Vamos colocar de pé. é de bem. O Senhor é de bem. Obrigado.